Olá Peter, quem é você? Sou Willes? Então, vamos mostrar a another Thursday!! Oi, turma! Que saudade vocês! Oi, turma! Sim, saudade! Como é que a ela canta, turma? Cheguei الم cagatunt, Blessing! 행ana do new bimbi! Sun trust! 放棄ção! Ei tô metal! Ei! Suri, paracul isso mule... Você tem que se tracar, viu? Turma, que saudade, que saudade. Agora que nós estamos em São Paulo. Eu já estava a segunda passada em São Paulo. Mas aí, ontem foi o dia das noites, eu não tinha preparado nada. E aliás, um bacho. Então, é o seguinte. Hoje nós vamos fazer canelone. A canelone com molho branco vai ser uma delícia. Esses meninos. E aí é o seguinte, nós vamos precisar de manteiga. Ah, muito manteiga. O vencedor é patrocina nós. Neto. Não pode comer manteiga? Não pode comer manteiga. É verdade, comer manteiga assim pura é doido de farinha. Tem que passar no pãozinho, né? Vamos pegar a nossa farinata. Nossa farinata. É, morreu branco, turma. E aí é o seguinte. Eu tenho... Eu já vou puxar no azul aqui. Meia. Meia. Meia caixinha de creme de leite. E... Ah, quer que leite de caixinha, né? Mas aqui as coisas são tudo... ROTES! Porque nós somos ROTES! Aí é o seguinte. Leite, parmalate patrocina nós. Parmalate. É, parmalate patrocinou para o meu. Ixi, maria. Parmalate é um time campeão, né, Arthur? Parmeira. Parmeira. É isso aí. Isso aqui não vai precisar. Ó, nós vamos pegar um alho. Eu vou ensinar a técnica do alho. Uh, caiu. Vamos pegar um alho. Um alho. Um alho estragado. É, às vezes vem, né? Vamos tomar. Não, não. Esse aqui deixa lá. Cai no chão. Um alho. E aí? Eu já vou mandando beijo. Eu já vou mandando abraço para todo mundo. Vou mandar um abração para o Arlen que trampa comigo lá e que assiste a cortina do Ozi. Vou mandar abraço para o Vita, meu amigo Vita, meu amigo Lando Cacetari também. Que assiste a cortina do Ozi. Indo para o Vita. Vamos mandar um abraço para quem mais, Arthur? Vamos mandar um abraço aí para a turma. Vamos mandar um abraço para a madrinha. Um abraço para o sensei Daniel, para a sensei Rita. Um beijo para todo mundo. Um beijo para a Sandra, mãe da sensei Rita. Um beijo. Um beijo para minhas amigas mamães. Todas elas. A Tatiel. Quem mais, Arthur? A Tia P. A Tia P. A Tutu. Nossa prima. Quem mais? A Tia Dete. A Tia Márcia. Quem mais? A Tia Fátima. Tia Glória. Tia Glória. Olha aquela canção lá que a gente fez para a senhora. É, ô Caipira. Aquela canção já está quase pronta. É lá na Márcio Melequini. Nosso amigo Meneca. No estúdio do Meneca. É isso aí, turma. Nós vamos aqui falando da turma e vamos cozinhando. Aquela seguinte. Já falamos demais. Eu vou fazer o seguinte, ó. O lance é o seguinte, ó. Pego óleo. Pego óleo. Beste as caralhas. Eita. É piada. Tia Zã no churrasco. É mesmo, Arthur. Eu estava esquecendo. Lava uma mão, lava outra. Lava uma mão, lava outra. Depois de brincar em legéceras na areia. Depois de suar chegar, comer chulé e pegar na mamadeira. Come chulé, Arthur? Não. Lava uma mão, lava outra. É isso aí. Lava tudo. Aqui é o bolso, os dedão. Lavou? Aham. Lavou. Agora seca aqui. Paninho do papai. Dá um paninho todo do papai. Turma, quero dar um recado para vocês. Nós estamos lançando. Deixa eu ver a mão aqui. Nós estamos lançando todos os discos em que eu pude participar. Que eu tive a grata missão de participar, escrever. Nas bandas que eu participei. De amigos que gravaram músicas minhas. E outras, né? Então. E da Gita também. Nós estamos lançando tudo lá no nosso canal do YouTube. É, da Gose. Vai lá. É uma playlist chamada Discos Completos. Lá está todos os nossos discos. Eu sou irmão. Que gravou. Meu irmão? Que irmão? Que vou ter farol. É que gravou. Ah, eu gravei. Eu já gravei. Olha só com quanta gente eu já gravei. Um beijo para todo mundo. Com o Iker Buruaga. Com o Dan Opala. Já gravei com o Benjamin. Com o Daniel. O Benjamin com o Difu, meu irmão. O Daniel Munhals. Professor Daniel Munhals. Meu irmão também. É, Breno Perini. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Já gravei. Com o Carlão Primo. Com a Cris Costa. Piano. A minha amiga Piano. Um beijo. Você também é mamãe. Feliz dia das mães. Quem mais? Alito Munhaini. Marcos Mamute. Marcos Mamute. Brown Mendonça. Rosângela Alves. Márcio Menequine. Todo mundo já participou desse disco aí nosso. Já toquei com um monte de gente, gente. Já gravei. Na cana. Já toquei com o Paulo Vitor. O Marcinho. Márcio Parra. Meu grande amigo vocalista. Ó, Scorpions Covers. Segue lá. Os caras são bons, hein? Então é o seguinte. Ó, um talinho no alho, um dente de alho, um talinho no alho e eu vou tirar. O que dá a alma do alho, como dizem na titilha. É. Você tira ela fora. Por quê? Porque ela é o que deixa o alho mais forte. Deve ser o fator... Fator... Mutante do alho. É. O que deixa o alho ali suportado e insuportado. Bom, você tirou esse miolito do alho aqui, ó. É bem um miolito. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar... Passar ele aqui no fundo da panela. É. Aí eu já mostro como é que faz. Arthur, eu preciso que você pegue pra mim o... Esse aqui, ó. Quero que você pegue o prato ali, abre esse, sem quebrar. E põe. Caralhão Freitas, gravou com a gente também, tá? Tá nesse disco do Bagose. Quem mais, Arthur? Ô, como que eu quero? Eu quero abrir. Edvaldo Santana, meu amigo, um abraço, um beijo pra vocês. Pra Dona Suelinha, que também é mamãe. E que foi dia dela ontem. Vamos lá. Essa água aqui é pra ferver. E aí eu vou mostrar uma técnica pra vocês. O lance é o seguinte. Conseguiu abrir a fruta? Não. Então tá bom. Não tem problema. Preciso dar a água, tá? Preciso dar a água, tá? Você tá na coxina. Gente, essa massa... Ó, eu não vou fazer propaganda, vocês copam o que vocês quiserem, mas essa massa é excelente. Pente bom. É massa de lasanha, certo? Mas na hora que a gente puser na água, essas ondinhas aqui, elas vão ficar lisas. A massa vai ficar lisa, você vai enrolar uma fatia de... Do que você quiser. Uma fatia de presunto, vocês podem fazer canelone de salame, vocês podem... Eu vou fazer aqui de peito de peru, com moçarela e mora branca, porque nós é chique, é bem. É isso aí. Então é o seguinte, ó. Um pacotinho dessa massa, vem 200 gramas. 200 gramas, porque é peso, grama, unidade de medida. Não é grama daquilo que eu... Cabe, é... Vocês sabem bem quem come grama, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e... Dezesseis! Olha só, nem dezesseis. Ou seja, é um pacotinho. Mesmo em consideração que uma pessoa come quatro canelones, eu sou gordinho, como mais porque eu sou mal. Então assim, dezesseis dá pra quatro pessoas. Se você quiser pra três pessoas, daí daria cinco canelones pra cada um, três pessoas. Ou no meu caso, oito pra mim, oito pra mim. Então não, tô brincando. Mas assim, ó, dezesseis canelones. Dezesseis canelones numa bandejinha. Pega uma bandejinha, forra todos aqui, faz tudo certo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, nossa água tá lá cozinhando, nossa água tá lá aquecendo, na hora que ela ferver, ela vai dar o tom pra nós. Nós vamos pegar os dois alhinhos aqui no fundo da panela e vamos esfregar. Bem esfregadinho no fundo da panela. O que que eu tô fazendo com isso? Eu tô transferindo o sabor do alho pro fundo da panela. Por quê? Porque eu quero que o meu... Eu vou pôr manteiga aqui no fundo da panela. Eu tomo uma surpresinha pra vocês. Você tem uma surpresinha, Arthur? Ah, um beijo pra tia Ká também, né? É. É. Ah, eu quero mandar um abraço e um beijo pra minha grande amiga Gisele, mãe do Pedro e do Vitor. É, pro papai Ricardo. O Ricardão, meu amigo de adolescência quente ainda se vê, se gosta. É, o Ricardão. Um beijo pra Samanta, mamãe da Yasmin, pra Bruna, mamãe da Alice. Oba, um beijo pra todas as mamães. E mamãe, mamãe aí. Que isso? Ah, vovó deu um ontem, né? Pra você? É. É. Ó, tão aqui. Tem só pedindo, sabe? Tem só pedindo na panela. Não dá o que falta. O fundo dessa panela tá com aroma de alho. E aí é o seguinte. Eu vou pegar duas manteiga, duas colheres de manteiga. Mas eu queria que eu tomei de macarrão. Macarrão com manteiga? Não, macarrão com queijo. Isso. Então aqui eu tenho duas colheres de manteiga, mais ou menos. E agora nós vamos fazer o meu banho. Adivinha. Que, Arthur? Eu comi macarrão com queijo e virou lasanha. Macarrão com queijo e virou lasanha? Virou. Ah, eu não tinha queijo, né? É. O papai e a vó fez pra você, não foi? Foi. E virou lasanha. Virou lasanha? Virou. E aí, turma, como é que foi o dia das minhas de vocês? Conta pra nós. É. Ó, aqui eu tô derretendo a manteiga nesse fundo de panela. Aí lembra daqueles alinhos lá que eu espregui no fundo? Não, eu vou colocar ele aqui pra ele fritar. Depois eu vou até... Esse alinho a gente come porque o alho frito não faz mal pra mim. E aí? Nós vamos fazer aqui o molho bechamel. O molho bechamel que eu vou fazer vai ser pouquinho. É só pra dar a cobertura aqui do nosso camelô. Bem fácil, bem rápido. Então aqui eu tenho duas colheres de manteiga. Eu tô deixando ela derreter bem aqui. Aí ela vai dar uma fritada no alho. Ela não vai queimar. E daí, nós vamos pegar, pra não acabar com a minha panela ali, que tem que ter fome no fundo. Nós vamos pegar, eu queria... Na verdade, gente, é o seguinte, eu preciso de um fuê. Quem quiser me dar um fuê de presente, eu agradeço. Eu não tenho fuê, vocês vão pedir? É. Que fuê? Que é fuê? Fuê é aquele negócio que parece uma... Uma... Parece uma gota, só que é aramada, assim. Cheio de ariminha. Não, aqui eu tô fritando o alho. Ah, você vai fazer o quê? Vai bater. Aqui eu tô fritando... Ah, já sei. Eu vou fazer com a colher de pau. Que aí a colher de pau me arranha o fundo da minha panela. Pronto. Aqui eu tô fritando o alho. Vou deixar ele fritar. O sabor do alho vai incorporar na minha manteiga. E amanhã vamos fazer um bolinho de morango. Você encaquetou com esse bolinho de morango, hein, nego? Eu vou fazer pra você. Eu vou fazer um bolinho de morango pra você. O alho, agora aqui, já... Pera aí, vai pra lá, cara. Tem fogo, tá tudo quente aqui. Vai bem pra lá, ó. Bom, a manteiga do alho. Ah, eu quero mandar um beijo pra Timbony, mãe do Digo Morales, que também já gravou. Ah, outras pessoas que gravaram comigo. Digo Morales, Mig Diabo, Funai. Mamute. Mamute, já falei do Mamute. O Rafael, Rafael Lima. O Primo Cardão, já falei do Primo Cardão. Gisele Ferro, sua esposa. E mamãe também, feliz dia das mães. E aí o Diego, nosso amigo DJ, que tem o programa lá na Radio Strat. O Felipe, a hora do drop, ele fez uma homenagem e mandou um abraço e um beijo pra minha mamãe. E aí, como eu não posso falar do programa dele? Lógico que eu tenho que falar, né? Porque, irmão, a gente cita. Vamos lá. Ó, acabando. Bom, aqui eu tenho o equivalente a meia xícara. Meia xícara. Ó, minha água tá fervendo lá. Vou pôr um salito. Pra gente pôr a nossa massa. Aqui eu tenho meia xícara de farinha. Derretida. Ó. Então eu quero essa textura aqui, ó. A farinha na manteiga, incorporou. Toda incorporada aqui, ó. Vocês conseguem ver. Então eu tenho mais ou menos uma meia xícara. Aí eu vou pegar o meu leite. E vou colocar meio litro. Aqui vai a gente aí mais ou menos duas xícaras e meia. Ou duas xícaras, depende do tamanho da sua xícara. Pode ser um macaco, um morroco, um macaco. E aí, eu vou mexer. Ah, o leite. Importante. O leite, ele tá em temperatura natural. Ou seja, ele saiu da caixa lá do armário. E entrou aqui dentro. Ele não passou pela geladeira. Se ele estivesse frio, aí eu com certeza... Eu ia comprar outro... Com certeza eu tinha que esquentar o leite. Aí a minha amiga Cristina Costa, vou contar pra vocês. Falou assim. Mas por que você não escreve as receitas lá no seu blog? Aí eu respondi assim. É verdade, né, Cris? Eu vou deixar a receita aí pra vocês. Vocês vão ver só. Minha amiga, você nunca falou isso. Se bem, eu poderia ter sido tira. Ah, mulher. Eu tava mais preocupada em encher sua barriguinha. Por isso que eu não falei nada. Então, Cris. Um beijo pra você. Nós vamos colocar lá no... No blog, tá? Eu vou criar uma sessão no meu blog. Sessão cutinadiose. E vou colocar lá. Bom, aqui. Tem que deixar incorporado. Tem que deixar engrossado. Então, essa... Esse molho aqui. Ele vai engrossar. Aí eu vou fervendo. Eu vou diminuir o tempo dela ali. Os entendidos da cozinha. Os grandes professores. Ah, o professor Ravioli. O mestre. Diz assim. A água do cozimento do macarrão. Tem que ter sal. Que pareça que você está esquentando a água do mar. Então, ela tem que ter o sal na medida. Pra você não ter que salgar demais o molho. Ou salgar... Mas eu não vou abrir a massa. Não, nós não vamos abrir a massa hoje. Hoje não vamos abrir a massa. Não, que dá um trabalhão e não tem farinha. Só tem isso aqui. Olha como é rápido. Eu falei mais do que o negócio vai ficar mais rápido de fazer. Então, é o seguinte, ó. Usamos a farinha. Usamos a farinha. Usamos farinha na manteiga. Não vou pôr sal no meu molho de chanel. Ou na minha base de molho branco. Por quê? Porque eu vou incorporar uma coisa muito gostosa. Já sei. O quê? Queijado. Eu vou arrumar o parmesão fresco? Lógico, velho. Você está fazendo um negócio que é mó legal. Eu não vou incorporar um queijinho fresco? Tô, eu acho que eu vou. Então, ó. Eu vou pegar o meu parmesão fresco. Você comprou um bom pedaço de parmesão no mercado. Cadê o meu ralador, Arthur? Arthur, cadê o meu ralador, Arthur? Ninguém sumiu. Não, pega ali, ó. Ninguém sumiu? Que bom que ninguém sumiu, né? Isso é um misto. Obrigado, Arthur. Vamos aqui, ó. Vamos ralar grosso? Gente. Foi que era pra incorporar na massa. Então, eu ralo grosso. Contrariando o meu professor Rabioli. É, professor Rabioli. Tem um programa na TV lá. Cara, como aquele cara cozinha, hein? Ele cozinhou com a Ayrton Senna. Quem não sabe, procura aí no Google, na internet, no YouTube. Chefe Rabioli. É. Ele cozinhou com a Ayrton Senna. Cara, é muito bom. Ele tem um palhar com feitutinha e molho branco que ele fazia pro Senna. Ele tem lá no... Qualquer dia eu faço pra vocês aqui. Vocês vão ver, só. Que maravilha aqui, ó. Tá mostrando aí. Tá mostrando remédio. Tá louco. Ó. O nosso molho branco já incorporou. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Agora é só ele secar. Olha só. Ó. Já tá mingau. Quase, né? Só que aqui ele ainda tá muito molho branco. Eu quero ele mais firme. Porque daí a gente... Aí eu diminuo o fogo, porque ele já levantou fervor. Eu vou diminuir o fogo, vou deixar ele evaporar. E vamos vir aqui. Eu vou pôr uns peperinhos naquele molho ali, que vocês vão ver só. Ó. Aí aqui, ó. Bom, então aqui, eu tenho o meu molinho branco de base. Ele já tá secando. Agora eu já posso entrar. Uma coisa, aqui no molho branco eu acho luxo. É delicioso. Faça. Porque é o que há na cozinha. E é a minha amiga noz moscada. Caramba, parou, mano, isso aqui? Parou, mano, noz moscada. E aqui, ó. Um raladorzinho, você dá umas três. Depois eu conto no vídeo aí quantas foram, ó. Mais ou menos um quarto da noz moscada ralada. Daquele molhinho lá. Ela vai dar uma acidez pro molho. Ela vai trazer um sabor todo especial. Meu amigo, o cara saía numa caravela. Atrás disso aqui. O português, o europeu, o francês. O europeu, né? Burro, dá zero pra ele. Ah, que burro. Saía em busca de caravela lá pra vídeo. Os caras iam atrás de noz moscada, pimenta do reino. Iam atrás de páprica. Iam atrás de açafrão, curco. Meu amigo, isso aqui é a cozinha. Isso é maravilhoso. O aroma que fica é maravilhoso. Bom, aqui eu já tenho a base do meu molho branco. Ele vai secar mais um pouquinho. Eu quero que ele secar aqui bem. Daí isso aí, só tô que eu vou mostrar uma coisa. Ó, aqui já tá levantando uma coisa assim, olha só. Molho branco secando. Aqui deve ter aqui um meio litro, já deve ter uns 450 ml. Eu quero que ele chegue nos 300, eu quero que ele vá bolinho. Daí eu vou fazer a base. Bom, esses dois ali tá aqui. Eu vou colocar pra cá. Quer saber? A picota, iam, 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 iam. Na mão do pegue, eu tenho que salto. Pega no ali. E ó, esse miolinho do alho aqui dá o turbo nele mesmo. Porque eu tirei. Nem parece que eu tô comendo alho. Parece que eu tô comendo batata frita sabor alho. Ó, carinha, a caneta no arroz. Gostamos desse desenho, né, ator? É. Tem a Carla Badular aqui, como é que é o nome dele? É a Carla Badular aqui, como é que ele chama? Chico vira brequim. Chico vira brequim. Ó, tá aqui é o seguinte, ó. Vou fazer, é, de três em três. Eu vou pegar três massas e vou colocá-la aqui dentro. Na água quente. Vou esperar ela cozer. Vai demorar mais ou menos uns seis minutos. Esse processo é um pouco demorado. A partir de agora eu vou acelerar. E na hora que eu começar, na hora que eu começar a montar. Não. Eu vou acelerar o vídeo. Pra cozinhar e montar. Na hora que eu estiver perto do último aí eu desacelero e mostro pra vocês como é que é. Esse vídeo já é acelerado mesmo, vocês sabem? E daí não, vamos lá. Beleza, turma? A partir de agora. Desacelerando agora. Ok, eu preciso dizer pra vocês. Aqui, chegou na textura e cremosidade que eu queria. Agora eu vou entrar com o parmesão. Então o parmesão alado. Um bom punhado de parmesão alado. Sem miséria. Vai entrar no morro. Agora. Ó. Mussarela. Eu vou pôr umas três ou quatro patinhas aqui dentro. Então. Entenderam por que eu não ponho nada de sal? Eu não vou pegar com o sal. Não vai sal ali na manteiga, não morre. Vai sal só na massa. Então vai sal na massa. A manteiga já tem sal. A mussarela tem sal. O parmesão tem sal. Tudo tem sal. Então pega umas quatro patinhas aqui. E. Ó. Eu vou deixar aqui. Pra poder montar o canelone daqui a pouco. Cri-V. 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 Se inscreva no canal. 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 E agora, para finalizar, a última massa que faltava, a última das boicanas. Se inscreva no canal. 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 a cantina italiano meu amigo a mamãe não tá legal a mamãe não tá legal a mamãe não tá legal a mamãe tá baleada é tô bom a ficar na outra mas valeu a dona dona esses animais e aí é é chicote anda estalando é é barriguinha meu amigo esse molho de queijo e aqui no recheio vocês podem pôr o que vocês quiserem pode pôr pode pôr pode pôr gente um macho ó na cucina de ozni a minha pipa e aí 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 e aí